A acusação pelo Tribunal Penal Internacional contra o Benjamin Netanyahu de estar praticando um crime de guerra contra o Hamas, contra a faz de Gaza, pode dar alguns louros, alguns benefícios que ele mesmo não estava esperando. Apoio internacional e interno até mesmo da oposição por ter uma comparação com o Hamas. Será que faz sentido? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a convocação definitiva da embaixadora espanhola na Argentina, que é o último passo antes do rompimento total das relações diplomáticas, da onde vem essa divergência, entre aspas, entre Milley e Pedro Sanches, Argentina e Espanha. E falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Zelensky, que implora para que China e também Brasil participem da Cúpula de Paz na Suíça, inclusive anunciando que quer conversar com os russos. Pud também fala sobre uma solução para o conflito. A gente tem também a Women's Right Watch, em conjunto com alguns ucranianos, mediados também pelo Zelensky, pedindo para que o Brasil apoie a Ucrânia. Inclusive falando sobre a eventual prisão do Putin, caso ele pise no território brasileiro. Será que a gente vai apoiar os ucranianos nessa? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a aprovação de um polêmico projeto de lei na União Europeia, que fala do lucro dos ativos russos congelados serem disponibilizados para a Ucrânia quase 3 bilhões de euros, só nessa metade do ano, e também o início de exercícios nucleares táticos por parte de Rússia e Belarus contra a Ucrânia. O que está rolando? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. E o vídeo de hoje conta com a parceria da Insider, a melhor e mais tecnológica marca de roupas do Brasil. Galera, de verdade, tá? Dentre vários outros benefícios, e eu falo com muito orgulho, tá? Porque já usava, antes mesmo de fechar a parceria com a marca, que é a questão de não ter aquela coisa meio bregona, né? Daquele símbolo estampado gigantesco da camiseta, galera, de verdade, tá? Não vale muito a pena, tá? E a questão da beleza, do conforto e da praticidade é o que mais me chama a atenção. Acompanha aí, ó. E aqui, pessoal, estou pegando para vocês, só para vocês perceberem a diferença, tá? Aqui são todas as roupas que saíram da máquina de lavar. Então, percebam, ó, isso aqui é uma roupa de algodão comum. Aqui você tem, por exemplo, uma camiseta do Rafinha, né? Para quem não sabe, meu filho, olha como ela sai toda amassada, tá? Da máquina de lavar. Olha isso aqui, galera, tá? E agora eu vou pegar para vocês, ó, essa aqui é a minha blusa preferida da Insider, confesso. Vou pegar essa aqui, ó, essa pretinha. Olha isso, galera, tá? Isso é uma blusa que acabou de sair da máquina de lavar. Olha como ela já está lisa, já, ó. Se eu colocar isso aqui no corpo, tá vendo esses pequenos vincos? Galera, isso já desamassa rapidão, tá? Então, isso, além da beleza, né, esse conforto, essa praticidade, é um dos principais motivos que me fazem usar Insider. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, o tecido da Tech T-Shirt, ele é um tecido modal, que ele é duas vezes mais macio que algodão comum e ele conta com muito mais tecnologia. Ele consegue, por exemplo, roubar o calor do seu corpo, trazendo uma sensação de conforto térmico. Ele se molda perfeitamente e, além de tudo, como o suor ele evapora mais fácil, é mais difícil pegar aquele cheiro desagradável, tá? Pessoal, então, se você quiser ter acesso não só a essa, tá, mas a várias outras roupas para homens, mulheres, todos os tamanhos possíveis, entra no site da Insider e eu estou disponibilizando para vocês um cupom exclusivo PROFICARDO, que vai te dar acesso a 12% de desconto em todas as peças. Se você quiser ficar bonitão ou bonitona e ter acesso às roupas mais tecnológicas do Brasil, pessoal, link na descrição, PROFICARDO, 12% em todas as peças. Para você, ou com um presente, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá para o vídeo, ó. E só um último recado rapidinho, muito mais um agradecimento. Hoje é dia 21 de maio, é meu aniversário e eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui no canal, tá? Vocês não têm noção do presente que vocês me dão diariamente, de dar a oportunidade de comentar sobre geopolítica para centenas de milhares de pessoas. Muito obrigado. Como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato, a gente teve a condenação, na verdade não a condenação, né? Mas a promotoria do Tribunal Penal Internacional colocou tanto Benjamin Netanyahu e o Alain, responsável pela defesa de Israel e também o primeiro-ministro, como as três principais lideranças do Hamas, como possíveis condenados, ainda falta aprovação dos juízes, né? Do Tribunal Penal Internacional, por conta de crimes de guerra, crimes contra a humanidade. A, salvo ali algumas diferenças, basicamente fala sobre a questão de o extermínio de um povo, sobre ataque deliberado contra civis e principalmente por parte de Israel, de usar a fome com uma arma de guerra. Alguns países apoiaram, de maneira surpreendente, como por exemplo a França, e outros, como por exemplo a África do Sul também, apoiaram as decisões do Tribunal Penal Internacional contra Israel. Só que, por ter, segundo a sociedade israelense, tá? Não que compacte muito com os ideais do Benjamin Netanyahu. É fato que ele vem sendo alvo de grandes críticas, principalmente dos familiares, dos reféns que ali estão, sob domínio da Faixa de Gás, sob domínio do Hamas, e da própria comunidade internacional, críticas constantes dos Estados Unidos, da Inglaterra, dentre outros, a gente percebe que talvez o tom do Tribunal Penal Internacional, pelo menos segundo esses países, subiu demais, inclusive da oposição israelense. O Yair Lapid, por exemplo, hoje talvez seja o principal representante da oposição atual governo de Israel, tecendo críticas contra o Ismotriti, contra o Ben Giver e o próprio Benjamin Netanyahu. Ele deixou bem claro, pessoal, que essa comparação com os líderes do Hamas é ultrajante, não para o Benjamin Netanyahu, mas para o Estado de Israel. Porque, segundo ele, sim, o Netanyahu cometeu e comete erros, mas não pode ser considerado uma organização terror. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que teciam, aliás, tecem ainda, constantes críticas, pressionam para que Israel não faça operação em Rafah, inclusive cancelaram o envio de armamento de ataque, algumas bombas destinadas para Israel, tecendo críticas. O Biden falou que o que Israel faz não é um genô, como o TPI quer colocar, e falou que vai mediar, junto ao Congresso americano, algum tipo de participação, algum tipo de resolução, pressão, para que o Tribunal Penal Internacional revogue essa condenação do Benjamin Netanyahu. Seria, pessoal, a primeira vez que um líder ocidental, eu sei que Israel não está exatamente na parte ocidental do mundo, mas foi um líder que tem mais convergências com o Ocidente do que exatamente com o Oriente, que é o Benjamin Netanyahu, seria condenado. A gente já teve condenações do Muammar Gaddafi, do Putin, do Omar al-Bashir, por exemplo, do Sudão, mas do Benjamin Netanyahu, alguém, um Estado de Israel, que permeia tão bem, frente aos países ocidentais, as lideranças ocidentais, seria, de fato, a primeira vez. Então, olha que interessante, né? Essa condenação do TPI, ela, com os países que já não gostam de Israel, vamos colocar, pode dar, inclusive, um isolamento cada vez maior. Mas, frente aos países que tinham algum tipo de relação estratégica, mas condenavam o Estado israelense, me parece que foi visto como se fosse uma espécie de exagero a comparação com o Hamas, e, por isso, esses países agora, não que estejam defendendo Israel, mas estão condenando a possível condenação do TPI ao Benjamin Netanyahu. Vale lembrar, pessoal, que, teoricamente, tá? A gente está falando de 124 países que são signatários do Estatuto de Roma lá de 1998 e garantem que o Benjamin Netanyahu, caso seja condenado, que deve ser, não poderia pisar nesses países. Quando foi perguntado, por exemplo, se isso, de fato, aconteceria, o Galã, que é o responsável pela defesa, criticou as deliberações do TPI, até porque ele também foi condenado como um criminoso de guerra, e falou que isso é uma coisa que vai ser negociado no futuro próximo. Mas, de novo, pessoal, se os países não concordarem com as condenações, claro que vai fazer o organismo perder credibilidade. Como eu ressaltei para vocês, para Estados Unidos, para China, para Rússia, para Israel, para o Catar, que é onde estão as principais lideranças do Hamas, pouca coisa muda, porque esses países não reconhecem o Tribunal Penal Internacional como um organismo legítimo, já que não são signatários do Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional, ele não é vinculado à Organização das Nações Unidas. É diferente da Corte Internacional de Justiça. Belezinha? Ou seja, pode até ser um pequeno apoio ao governo Netanyahu essa condenação no TPI. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado às disputas envolvendo Espanha e Argentina. A gente analisou no vídeo de ontem com muito mais detalhes, então vou fazer um resuminho aqui para vocês. Nesse final de semana, o Milley, Javier Milley, ele foi participar de uma convenção do Vox, que é o partido de uma direita mais nacionalista, ali espanhola, que é a oposição ao governo Pedro Sanches, que é o atual chefe de governo do país, pelo partido mais esquerda, pelo partido socialista ali na Espanha. E nessa convenção do Vox, ele foi recebido na Espanha, isso segundo palavras dos partidários do Pedro Sanches, tá? Foi recebido com todas as pompas de chefe de Estado, mesmo que não tenha feito nenhum tipo de negócio com Pedro Sanches, que não tenha recebido, conversado, enfim, né, com o atual chefe de governo da Espanha, e só tenha participado de uma convenção da oposição da Espanha, ele foi recebido dentro do aeroporto, que geralmente chefes de Estado são recebidos, com todas as pompas, a defesa militar que a Espanha garante, enfim, tal, e aí foi participar da reunião, né, da convenção. E nessa convenção, ele colocou algumas palavras, importante, tá? Não citou nominalmente o nome do Pedro Sanches, nem da sua esposa, mas falou que o socialismo, ele vem destruindo o mundo, vem causando grandes impactos, e que nem que você tenha alguns chefes de governo que fiquem cinco dias afastados, por conta ali de casos de corrupção envolvendo sua esposa, nem isso vai fazer com que o socialismo fique melhor. Basicamente foram essas palavras, né? Dando uma indiretinha pro caso da Espanha, em que de fato o Pedro Sanches, ele ficou afastado durante o período, porque haviam investigações contra a esposa do Pedro Sanches por um suposto caso de tráfico de influência, tá? Professor, é verdade isso? Pelo Ministério Público da Espanha, o caso já foi arquivado. Se é verdade ou não, galera, convenhamos, tá? Não consigo saber nem das informações da justiça brasileira, quanto mais a justiça espanhola, né? Vamos acreditar que a justiça está certa, teoricamente, né, ela é inocente das acusações que são feitas contra ela. A Espanha construiu isso outra gente, ou seja, um chefe de governo de outro país, chefe de Estado, que vai participar de uma convenção de um partido de oposição, não fala com o Pedro Sanches e ainda acusa a sua esposa de um escândalo de corrupção que o Ministério Público já arquivou na Espanha. Quando o Pedro Sanches fez as reclamações, isso é um ponto bem importante que até o Miller reclamou, tá? O Pedro Sanches pouco falou sobre isso, mas ele colocou uma série de ministras para falar sobre o assunto, inclusive a ministra da Educação, e a dos transportes, tá? Que é como se fosse uma porta-voz ali do Pedro Sanches. E a Miller falou sobre isso, o Pedro Sanches não tem nem coragem de falar comigo, ele só fica colocando mulheres para falar sobre o assunto. E aí, né, uma das ministras falou, olha, a questão de condenação ou não, de participação ou não, não depende de calças ou de saias, depende sim de fazer política de uma maneira adequada, segundo a Espanha. A relação estremeceu tanto por conta dessas acusações que a Espanha exigiu um pedido de desculpas de Javier Amelay. O porta-voz argentina não só garantiu que não vai pedir desculpas, como garantiu que, na verdade, a Espanha que deveria ter pedido desculpas. Porque já tivemos ministros no passado falando que o Javier Amelay, ele era, estava usando substâncias ali para fazer os seus discursos, que ele era muito confuso, que ele era um cara que não representava um líder ideal para a Argentina. lembrando que o Pedro Sanches, ele apoiou o Sérgio Massa, que era o candidato opositor ao Javier Amelay, nas últimas eleições da Argentina. E aí, a Espanha anunciou, então beleza, já que vocês não vão pedir desculpas, a gente considera isso como ultrajante, as palavras oficiais, tá? Foi um assalto à boa-fé e à hospitalidade dos espanhóis, e por isso, ele convocou de maneira definitiva a embaixadora espanhola que está na Argentina. Anunciando essa convocação, eu diria que é o último rito, a última cerimônia, antes do rompimento oficial das relações entre estados. É quase como se fosse um ultimato, entende? Argentina, se você não pedir desculpa, a gente rompe relações diplomáticas. Lembrando que a Argentina faz parte do Mercosul, e a gente tem o acordo, eu sei que é difícil falar de novo sobre isso, o acordo Mercosul-Europeia que está sendo negociado há muito tempo. Essa possível rusga, vamos colocar nessas palavras, entre Argentina e Espanha, pode dificultar ainda mais a finalização do acordo Mercosul-Europeia. Lembrando que o Pedro Sanches, a Espanha, era um, ou talvez um dos principais, um dos únicos, defensores do acordo de livre circulação entre Espanha, aliás, entre Mercosul e União Europeia. Agora, a rusga pode prejudicar, inclusive, a finalização desse acordo. Deixando bem claro, pessoal, que o Milley falou que essa atitude de convocação da embaixadora é um absurdo típico de um socialista arrogante, uma escalada diplomática sem sentido e que, inclusive, esse tipo de atitude só mostra como ele se acha o Estado, o que é típico de um socialista. E aí ele até ressaltou, né? Como que eu posso me desculpar se isso de fato foi culpa ou eles que me criticaram primeiro? Então, as relações entre Espanha e Argentina não estão nada boas. E aí, galera, quem que você acha que errou na condução? Pedro Sanches, muito exaltado, muito radical na sua resposta contra o Milley ou Milley nas suas declarações não falou, claro, né? O nome do Pedro Sanches e da sua esposa, mas dando uma indiretinha na Espanha contra o adultal atual mandatário espanhol. Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante está relacionada a uma comitiva liderada por uma grande diretora da Humas Right Watch, uma comissão especialista em direitos humanos junto a três representantes ucranianos que vêm ao Brasil negociar com parte do nosso judiciário fazer reuniões também com membros do nosso congresso e até mesmo do poder executivo pedindo ajuda ao Brasil. Brasil, a gente precisa que você ajude a Ucrânia contra a Rússia na guerra contra a Rússia. E, aliás, pessoal, deixou bem claro, tá? Que não adianta somente ter o apoio de União Europeia, de Estados Unidos e dos países que tradicionalmente já apoiam os ucranianos. É preciso apoio também dos países mais periféricos da geopolítica internacional, os países emergentes. E aí citou o caso da China, que a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre o assunto, e do Brasil. Por isso, essa viagem para o Brasil. As palavras, pessoal, falam que precisa de um papel de liderança o Brasil na proteção de civis e do direito internacional. Inclusive, segundo as palavras da diretora, essas reuniões que vão ser feitas no Brasil, elas visam isolar geopoliticamente e economicamente os russos. porque é só quando a Rússia se sentir isolada que ela vai se sentir pressionada a fazer ou a liderar algum tipo de processo de paz com a Ucrânia. Ou seja, é bem fácil, pessoal, os objetivos dessas reuniões que vão acontecer é pressionar o Brasil para que o Brasil ou participe da cúpula de paz da Suíça, que falaremos no futuro próximo, ou que adote sanções contra a Rússia, ou que teça algum tipo de declaração sendo o Brasil uma liderança do G20, uma liderança dos BRICS, uma liderança da própria América do Sul para exercer o papel de liderança em nome da Ucrânia. Até foi colocado, por exemplo, por essa diretora da Umas Right to Watch a questão do Brasil esse ano está na liderança do G20. Lembrando que o Brasil estando na liderança do G20 vai receber uma reunião que vai ser no Rio de Janeiro lá em novembro com os principais chefes de estados da organização. E a gente fala de membros da União Europeia, e até os Estados Unidos, Então, Biden, Olaf Scholz, Macron, George Meloni, mas ao mesmo tempo, membros como Narendra Modi, como Xi Jinping, como Vladimir Putin, a Rússia está no G20. E aí, o Lula até falou, olha, o Putin está mais que convidado. A grande questão que se coloca é que o Brasil é um dos signatários do TPI. E como eu falei para vocês, o Putin, ele é considerado um criminoso de guerra. Supostamente, se ele pisar no território brasileiro, isso não está nem a cargo do Poder Executivo. Isso está a cargo da Justiça. A Justiça, constitucionalmente, tem que mandar prender o Putin e levar ele para a corte de Haia. Cara, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas ela falou que é importante, poxa, que o Brasil tem que respeitar o Tribunal Penal Internacional e impedir isolar o Putin para que ele não participe da reunião do G20. O Brasil não se pronunciou sobre esse assunto. É óbvio, pessoal, que no Congresso pode ganhar ressonância com alguns deputados, afinal, você tem deputados que são opositores, favoráveis, enfim, tem vários tipos. A gente fala de 513 deputados federais mais 81 senadores no nosso Congresso. Então, algumas reuniões podem ser bem proveitosas visando essa aproximação com a Ucrânia. Mas, como chefe de Estado, o Brasil como representação política e Itamaraty falando, cara, dificilmente algum tipo de ressonância vai dar com essas reuniões que vão ser marcadas. Você acha que apesar do pedido de socorro da Ucrânia, Brasil nos apoie, o Brasil vai mudar sua posição estratégica na guerra? Deixa aí nos comentários. A gente teve, pessoal, Zelensky também se pronunciando favorável à participação da China na Cúpula de Paz na Suíça. Está chegando, né? A Cúpula de Paz da Suíça vai ser mediada no dia 15 e dia 16 e a Rússia já anunciou que não participará. Por quê? Essa Cúpula de Paz segundo a Rússia, tá? Vai ser feita em Berna, na Suíça, que é um território, pessoal, convenhamos, segundo a Rússia, tá? Que não é mais neutro, visto que adotou algumas sanções contra a própria Rússia. A fórmula que vai ser discutida segundo a Rússia é a fórmula de paz do Zelensky, coisa que a Rússia não concorda. E a Rússia também fala que é uma propaganda democrata, já que os democratas gastaram bilhões e bilhões de dólares para ter uma contra-ofensiva fracassada, para a Ucrânia perder territórios ao invés de ganhar. Então, Biden precisa mostrar algum tipo de resultado e uma cúpula de paz viria nesse sentido para os seus eleitores nas eleições que vão acontecer nos Estados Unidos. Ou seja, a Rússia não participará e enxigou, Maria Sakharova falou cuidado, nossos aliados, porque essa reunião vai ser uma reunião muito mais contrária à Rússia do que exatamente a formulação de uma proposta de paz. O Zelensky garantiu que não. O Zelensky, inclusive, instou a participação da China, que já anunciou que não vai participar, assim como o Brasil, assim como a África do Sul de Sirio Ramaphosa. E a Índia também, possivelmente, não vai participar, não confirmou, tá? Mas o Narendra Modi vai estar muito mais preocupado com o pós-eleição, possivelmente reeleito como primeiro-ministro da Índia, do que propriamente participar de uma cúpula de paz sem a participação da Rússia. O Zelensky fala que os principais pontos que vão ser discutidos é a questão de uma segurança nuclear por conta das ameaças que são feitas lado a lado e por conta da usina de Zaporizia, a segurança alimentar, ou seja, a garantia que a Ucrânia ou a Rússia podem ter uma livre circulação no Mar Negro e no Mar Azov para comercialização, principalmente, dos grãos. E também é uma questão ligada à troca de prisioneiros. 100%, 100%. Prisioneiros ucranianos para a Ucrânia, prisioneiros russos para a Rússia. E que isso seria eventualmente o primeiro passo para estabelecer algum tipo de negociação para depois negociar com os russos. Olha que interessante, hein? O Zelensky falando em negociação com os russos. Pelo que eu vejo, galera, sem as condições propostas, é a primeira vez que o Zelensky fala publicamente sobre esse assunto. E o Putin também falou sobre negociação com os ucranianos na sexta-feira, quando teve reunião ali com o Xi Jinping. Só que, claro, né? Eu acho que os dois consideram negociações em pontos bem distintos. Por exemplo, a própria China falou que as negociações de paz que a China pode mediar. Aliás, olha que interessante, hein? A Ucrânia fala para a China participar, o que mostra que a Ucrânia está vendo a China como possível mediadora e a Rússia também fala para a China participar. Ou seja, a Rússia vendo a China como possível mediadora. Será que encontramos um senso comum entre a Ucrânia e a Rússia? Talvez, tá? A China sendo uma mediadora da paz. Mas fala também, pessoal, sobre a questão da China, né? que uma proposta de paz tem que ser execuível. Ou seja, tem que contar com todas as nuances geopolíticas pedidas pela Rússia. Eu vejo esse tipo de declaração com uma amostra que a Rússia não vai aceitar algum tipo de proposta de paz em que não tenha ou que não combata a expansão da OTAN em direção ao território ou ao próximo, né? Ao leste europeu. Em direção próximo da Rússia. Será que vai rolar? Ah, eu ainda acho que são pontos muito distintos e que Zelensky e Putin falam de paz. E pra finalizar, pessoal, duas questões importantes aí. Primeiro ponto que tá ligado à própria União Europeia. A União Europeia acaba de aprovar uma polêmica lei junto ao Parlamento Europeu que fala do confisco não dos ativos russos mas dos lucros dos ativos russos. Desde que começou a guerra as sanções elas pegaram não só o Estado russo mas alguns empresários russos. Os ativos, os bens dolarizados em euro enfim, né? Tudo tá confiscado pelos países ocidentais. Só que não é que eles roubaram pelo menos não por enquanto. Está confiscado. A questão é que esses ativos sejam investimentos enfim eles vão apresentando lucros e esses lucros também estavam congelados. O que a União Europeia aprovou não é a utilização dos ativos mas sim dos rendimentos do lucro desses ativos que vão ser repassados pra Ucrânia. 90% em equipamentos militares em ajuda militar e 10% em outras infraestruturas. Nossa, professor, mas dá tanto dinheiro assim? As previsões falam em meio ano 3 bilhões de euros. Professor, mas está certo porque a Rússia está errada a Rússia que agrediu eu não vou analisar aqui a parte moral e ética. Eu vou analisar a questão econômica que até o FMI organização ocidental tá? Critica sobre o assunto. Isso pode gerar uma baita insegurança jurídica porque estamos falando pessoal, de novo, tá? Vamos imaginar que o Brasil ele seja sancionado porque, sei lá, está desrespeitando a Amazônia e eu tenho investimentos sei lá, nos Estados Unidos. Os americanos vão lá e congelam o ativo de bens de, sei lá, investidores brasileiros. Eu talvez nem concorde com a política ambiental do Brasil, tá? Sei lá, ou então não concorde com o atual governo. Só que meu ativo está congelado e agora os Estados Unidos ou na Europeia vai começar a usar os lucros dos meus ativos ou até mesmo confiscar os meus ativos para mandar, sei lá, para preservação ambiental. Estou tentando traçar aqui um paralelo, né? Será que você, como investidor, teria a confiança de investir de novo nos Estados Unidos ou na Europeia sabendo que eles podem pegar os seus ativos? Então, isso está sendo considerado como uma espécie de roubo, independente de qual motivo seja da ajuda. Eu estou analisando a questão financeira envolvida. Isso pode fazer com que haja uma crise de credibilidade nos países que sempre foram vistos como fortes, como países confiantes para os investidores internacionais. E claro, pessoal, convenhamos até mesmo acelerar a pauta de diversificação das reservas internacionais e até mesmo da desdolarização da economia mundial. E hoje a gente teve também o início do que já tinha sido avisado pelos russos dos seus exercícios nucleares táticos. Lembrando, pessoal, que armas nucleares táticas elas têm sim capacidade nuclear, claro, só você vê o nome, só que elas têm poder de destruição muito mais focalizado. Ou seja, é visto, vai, vamos colocar como uma espécie de arma intermediária, não são as armas convencionais, mas também não são armas nucleares de destruição em massa. Então, fica até aquela questão, né? Vamos colocar aqui eventualmente, sei lá, a Rússia está perdendo o conflito e tal, e ela use uma arma nuclear, mas não de destruição em massa, uma arma nuclear tática. Isso seria ou seria previsto algum tipo de intervenção ocidental, já que houve o uso de armas nucleares? Mas como ela foi tática, não foi de destruição, será que o ocidente interferiria? É visto como uma arma meio termo, assim, vamos colocar, tá? E esses exercícios começaram, segundo a própria Rússia, com uma resposta às declarações ocidentais, do David Cameron colocando que pode usar armas britânicas em solo russo, o próprio Antony Blinken também falou, tá? que os mísseis Ataque MS, outros mísseis de longo alcance, podem ser usados da maneira que a Ucrânia quiser, e o Macron falando, inclusive, de tropas da OTAN no território ucraniano. Então, é um exercício de dissuasão, segundo o próprio Putin. Foram utilizados, pessoal, o sistema, né, mísseis Skander e também Kinzau, que tem essa capacidade nuclear, e, inclusive, a gente pode colocar, pessoal, que isso, feito junto com Bélaros, né, que é um país comandado pelo Alexander Lukashenko, seria uma espécie de dissuasão frente aos países da OTAN, frente à OTAN, que também realizou o seu Steadfast Defender, exercícios militares gigantescos, os maiores, desde o final da Guerra Fria. E aí, galera, será que a Rússia teria a coragem de usar essas armas nucleares táticas utilizadas nos exercícios? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.